Você tá com saudade do jogo da cobrinha? Quem que tem saudade do jogo da cobrinha? Mas então, vai ser lançado um jogo com a cobrinha esse ano que parece que é divertido até, dá uma olhada. No dia 29 de março de 2017 vai ser lançado o Snake Pass. Nossa, é a evolução do jogo da cobrinha? Não, cara, na verdade não tem nada a ver com o jogo da cobrinha. Mas parece um jogo divertido. Ele vai ser lançado pra algum tipo de videogame, pro PC, pro Xbox One, pro Playstation 4 e também Nintendo Switch. E se trata de resolver puzzles com a cobrinha que chama Noodle e também com seu amigo beija-flor colorido que chama Doodle. Parece que o esquema é você controlar a cabeça dessa cobra e pensar como cobra e conseguir entrar nos lugares certos e ficar fazendo umas movimentações que parecem meio esquisitas pra resolver os puzzles. E esse jogo me dá a impressão que seria bem bacana com censura de movimento, não sei. Mas não foi enfatizado nada em relação a isso não. Gostou? Achou sensacional? Então aguenta aí pra ser lançado em março de 2017. Achou sensacional? 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 Achou sensacional